Manda Neu Project Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar É saudade de você, amor É saudade de você É saudade de você, amor É saudade de você A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir tentar, pode crer Por você estou cantando De saudade de você, amor De saudade de você, amor De saudade de você, amor Tentei te encontrar, mas não sei De saudade de você, amor De saudade de você, amor De saudade de você, amor A CIDADE NO BRASIL